Para fazer um porta guardanapos, basta envolver o areme liso no frisador maior, deixando larguinho. E agora, aperte os vincos, para que fique modelado as pétalas. Vamos fazer cinco da maior e três da menor. Vamos encapar com a meia de seda? Envolva, encape e vamos amarrar com a linha mágica dez voltinhas, não é necessário dar nó. Arrebente que ela já grudou, corte bem o excesso, não deixe o acabamento das meias de seda. As cinco já estão prontas, as três também. Vamos montar? Pegue o areme base, número 20, posicione os cristãos dourados e comece pelas pétalas menores. A primeira, a segunda, a terceira na frente. Você formou três pétalas menores, agora vamos intercalar as cinco maiores. A primeira, a segunda, a terceira. Vá sempre posicionando, sempre observando a mesma direção olhando por baixo, hein? Senão vai ficar muito difícil o acabamento. E agora, nós vamos trabalhar com a fita floral verde. Está tudo correto, agora vamos encapar com a fita. Quanto mais você trabalhar com a linha enviesada, melhor. E agora, com as folhas, com o caule comprido, você vai fixar no cabinho. E já está pronta a nossa linda flor de Natal, o bico de papagaio. Esse frisador é azaleia, mas você pode utilizar também o bico de papagaio. Pegue uma argola e enrole. E já está pronto, que simples. Faça neste Natal, coloque os guardanapos sobre a mesa, que lindos. E olha essas ideias lindas aí. Uma guilanda com os anjinhos. Um feliz Natal. Decore a sua casa à venda. Faça muito com a oriental meia de cedo.